De volta com o Vale Urgente e agora eu quero falar sobre alimentação do seu cachorro. Olha só, Pedigree é a marca líder de alimento para cães e os seus produtos têm a qualidade que o seu cãozinho merece. E por acreditar que todo cachorro merece a melhor nutrição, Pedigree está lançando Pedigree Nutrição Essencial. Pedigree Nutrição Essencial é o alimento adequado para a manutenção da saúde do seu cão, porque vem com os nutrientes na medida certa para o seu cachorro ficar feliz e saudável. E tem um preço super acessível, é o alimento com a qualidade Pedigree que cabe no seu bolso. Pedigree Nutrição Essencial chegou para se juntar à linha de produtos Pedigree Seco. Você pode escolher também o Pedigree Nutrição Completa, que contém em sua receita ingredientes com ação antioxidante para um futuro saudável. E Pedigree Equilíbrio Natural, que além dos ingredientes com ação antioxidante, é feito com grãos integrais e pedaços macios sabor carne. Agora você pode optar por Pedigree Nutrição Essencial. Confira na loja e compare, porque todo cachorro merece Pedigree. Tony Blade. Olha, na cidade Aparecida teve uma ocorrência e mais uma ocorrência de roubo. É o Pared Zanini que vai falar comigo aí? Pared Zanini, boa tarde. Boa tarde, Tony. Calor... Três homens armados de... Segura o Pared, segura um minutinho aí. Tá muito quente aí, Pared? Olha, Tony, calor aqui tá 37 graus. Um absurdo calor aqui na cidade de Lorena. Você teria coragem de ir pro litoral norte agora, Pared Zanini? Olha, Tony, tô acompanhando vocês aí aqui em Lorena. Não tem condições de ir nem pra litoral norte, Ubatuba e Caraguatatuba. Tá complicado, né? Pode falar agora aí do roubo a lotérica, Pared Zanini? Três homens armados de revólver e pistola roubaram uma lotérica no centro de Aparecida após surgir do local em um veículo. Houve acompanhamento. O suspeito bater o carro em uma rua estreita próximo à Praça São Benedito, mas fugiram a pé. Não foi informado o valor de dinheiro levado. O carro foi apreendido pela polícia militar e ninguém foi preso, Tony. A polícia investiga o caso. Vamos pra Piquete, Pared Zanini. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridos em um acidente nessa madrugada envolvendo uma van e outros dois veículos na rodovia que liga Piquete a Delfim Moreira. Segundo a polícia rodoviária, a van seguia de Delfim Moreira para Itajubá quando perdeu o controle e uma curva bateu de frente com o táxi que ia para a cidade de Aparecida. O condutor do táxi, um homem de 60 anos, morreu num local. Outras 10 pessoas tiveram ferimentos leves, passaram pelo PS da região de Itajubá e Piquete, Tony. Ô, Pared Zanini, o marido não andou na linha, a mulher meteu a peixeira na barriga do cara, é isso? Foi, Tony. Aqui no bairro de Santa de Virgem Lorena, uma mulher, após uma discussão com seu companheiro, apoderou de uma faca e tirou um golpe no abdômen da vítima. Após, ela ficou com a mão toda suja de sangue e foi buscar sua filha na creche. A diretora da creche acionou a polícia militar que foi para o local, conduziu a mulher para a delegacia de polícia, onde foi autuada em fragante por tentativa de homicídio. Foi conduzida para a cadeia feminina de Aparecida. A vítima, que foi saqueada, passou por cirurgia e passa bem no pronto-socorro da Santa Casa de Lorena, Tony. Tem mulher brava, hein? E, no amor de Deus, Pared Zanini, um bom final de semana. Ô, Jair, um bom final de semana para você aí, irmão Jair, e para os filhos também. Um grande abraço para a esposa. Bom final de semana. Eu volto segunda-feira, se Deus quiser. E, no amor de Deus, Pared Zanini.